Oi, amores! Para quem não me conhece ainda, eu me chamo Fabiana e você está em um canal de artesanato. Amores, para hoje eu preparei para vocês essas lindas flores, olha só que coisa mais linda, gente! Olha essa flor! É uma flor bem diferente, eu que criei essa flor, né? Eu inventei ela. Eu já vou estar dando início aqui no canal as videoaulas com flores para o Natal, tá bom, amores? Porque nós já estamos no final de setembro, né? Logo, logo é Natal e aí eu já quero adiantar aqui várias flores para vocês esse que eu estou pretendendo fazer esse ano. Olha, que coisa mais linda, gente! Então eu já quero adiantar aqui, porque daí o que acontece? Vai dar tempo, né? Se vocês não tiverem um frisador, tiver interesse em estar adquirindo o frisador, vai dar tempo de comprar, de receber o frisador para estar fazendo seus arranjos maravilhosos, né? Para as suas clientes no Natal ou mesmo para vocês. Olha essa, gente! Coisa mais linda! Essas aqui eu fiz todas de vermelho, ó! Tá vendo? E essa aqui eu fiz de vermelho e escureci com o marrom, né? Olha como dá diferença, tá vendo? As duas cores são lindas, né? Eu aconselho vocês a fazerem sempre dois tons, assim, em um arranjo, tá vendo? Olha como combina bem, né? Isso agrega mais valor ao seu arranjo, tá bom, amores? Olha só, o frisador que eu utilizei para estar fazendo esse arranjo vai ser esse aqui, ó! É o frisador da folha Larissa, olha que frisador lindo, gente! Olha que folha maravilhosa! Esse frisador aqui, ele é um frisador agora de 2021, né? Ó! É um lançamento aqui de 2021, olha esse movimento que ele tem, tá vendo na folha, ó! É uma folha bem bonita, tá? Ó! Você pode trabalhar com ele para fazer folhagem mesmo, né? Ou para fazer flores, tá? Como aqui, né? Eu fiz a flor com essa folha, né? E eu achei maravilhosa, olha! Não tá linda? Vou estar mostrando para vocês aqui certinho como foi que eu fiz no passo a passo, tá bom, amores? Eu vou montar esse arranjo aqui como um galho, né? Ó! Já deixei um pronto aqui, vou montar mais um aqui no passo a passo, tá? Mas aí vai de gosto, né? Você pode estar fazendo suas flores separadas e tá fixando depois delas no gesso no seu vasinho separadas, tá? É uma questão de gosto mesmo, né? Então, ó! Interessou, quer fazer um orçamento, me chama no WhatsApp, tá? Vou fazer um orçamento para você sem compromisso, certo? Lembrando que são frisadores em resina, tá? Daqui da minha empresa Florarte, ok? Dá uma olhadinha nos meus preços no site, meu site é www.frisadoresflorarte.com.br Certo, amores? Interessou, gostou do preço, me chama no WhatsApp? Ó! Eu faço orçamentinho para vocês sem compromisso, certo? Eu não tenho quantidade mínima de peças para vender, como eu sempre falo, né? Só que assim, o mínimo que eu consigo calcular no site do Correio, amor, isso é um quilo, entendeu? Eles não permitem que a gente calcule menos que um quilo, né? Então, assim, se você quiser comprar só um frisador, você vende, Fabi, vendo! Eu vendo pra você, entendeu? Mas aí, o que que acontece? Eu vou ter que calcular um quilo, por exemplo Por exemplo, esse frisador aqui, ele deve ter o quê? Umas 200, 300 gramas, né? Só que eu vou ter que calcular um quilo nele, entendeu? Então, compensa você pegar ele e mais alguma outra pecinha que você tiver precisando Pra tá aproveitando esse quilo todinho do seu frete Tá bom, meus amores? Mas qualquer coisa eu tô à disposição Me chama, Fabi, faz um orçamento pra mim Faço orçamento pra você Gostou do preço? A gente fecha a compra Fabrico suas peças, te envio Gente, eu sempre peço sete dias úteis, tá? Pra fabricação das peças Por quê? Eu não tenho pronta entrega, tá? Aliás, é difícil ter uma fábrica que tenha pronta entrega, né? Geralmente, a gente pega o pedido Fabrica as peças e envia pra pessoa, tá? Então, assim, como eu sempre digo pra vocês Eu vou no correio todas as segundas-feiras, certo? Então, segunda-feira eu tô indo no correio Se você fez o seu pedido numa quinta ou sexta-feira Não tem como eu te enviar o teu pedido já nessa segunda em seguida, né? Então, aí eu envio na outra segunda, tá? Mas eu explico direitinho, tá? Pra vocês no WhatsApp, quando eu faço orçamento Fabi, quando você vai enviar a minha peça? Eu já vejo os dias, já falo certinho pra você Eu vou te enviar tal dia E tal dia eu estou te enviando Certo, meus amores? É isso aí, então Vamos lá pro nosso passo a passo Vamos fazer essas belezuras aqui Olha que coisa linda, gente Não, não, não Fala sério Fabi arrasa, não arrasa? Ai, meu Deus Fabi, você é a metida? Eu não sou, amor Mas olha Eu não sou a metida, não Só que Ó Eu também não sou cega, né, gente? Meu trabalho é lindo demais Fala sério Eu amo esse meu trabalho, galera Olha pra isso E vocês estão animados, amores? Amiga, rica! Faz tempo que eu não falo isso, né? Eu já volto com vocês, gente Eu não faço a passo, ok? Bom, amores Eu comecei o passo a passo Mostrando pra vocês Que eu cortei um retângulo de EVA vermelho Maior que o frisador Coloquei no ferro O ferro bem quente Deixei o EVA amolecer bem Coloquei no frisador Encaixei a tampa E joguei o peso do corpo em cima, olha Observa que eu sempre friso Pressionando da ponta do frisador E embaixo também, olha Pra pegar bem o frisado, né? Da folha inteira, ó Agora eu vou tá frisando O EVA verde claro, né? Que vai ser a folha mesmo Porque o vermelho é a pétala da flor Certo? Pra essa flor Eu vou tá usando sete pétalas, tá? Pressionei com a tampa direitinho E olha só que frisado lindo, gente Maravilhosa essa folha Larissa, viu? Muito linda mesmo E ela tem um frisado bem legal Assim que lembra muito, né? Flores de Natal Pra recortar é simples, amores É só vocês estarem seguindo, né? A marcação que o frisador deixou Tá recortando em volta, né? Bem direitinho Olha atrás, né? Das pétalas Às vezes não ficou nenhuma rebarba Pra ficar bem bonitinho, né? A pétala da sua flor A folha é a mesma coisa, né? Você vai tá recortando Seguindo ali a marcação Que o frisador deixou Observa se não ficou picotado, né? Quando você cortar Se ficou picotado Você acerta Pra ficar bem bonitinho Pra pintar, amores Eu usei a tinta a óleo, tá? Que eu não tinha essa cor em PVA É a tinta a óleo Número 334 Verde Oliva Eu com a buchinha, olha Eu molhei na tinta, né? A buchinha E pintei a minha folha toda Olha só Passo nas bordas também, né? Fica um verde bem bonito É que no vídeo Não mostra muito as cores, né, amores? Mas fica um verde bem legal Aí peguei um araminho Encapado verde Passei cola instantânea, olha Vou tá colando aí Atrás da minha folha, certo? Agora pra pétala Pra pétala, amores Eu usei a tinta a óleo também Na cor Carmin, tá? Número 1026 Essa é a da tinta a óleo do gato preto Né? A marca Aí molhei minha bucha, olha Pintei bem a pétala da flor Dos dois lados, né? Essa tinta a óleo Essa cor é muito bonita Olha só Eu coloquei pra vocês verem Pertinho uma pétala da outra Né? Uma pintada e uma sem pintar Mas não dá pra ver muito bem As cores no vídeo, né? Como eu disse Fica um vermelho bem vivo Bem bonito Agora, amores Pra mostrar pra vocês Como foi que eu fiz a outra cor Olha só Eu pintei com o carmin, né? Dos dois lados A pétala E aí eu peguei a minha tinta a óleo Na cor sépia Número 396 É um marrom escuro Entendeu? Olha só Aí eu pintei Como vocês estão vendo no vídeo, né? Esfumando embaixo E na ponta Isso pra quem quiser fazer A outra cor, né? Que fica aquele vermelho Mais escurão, né? Com o marrom Todas as pétalas das flores, amor Eu colei esse arame Encapado branco, né? Pra poder Tá depois modelando Essa pétala, né? Curvando ela Deixando ela na posição Que eu quiser, certo? Eu passo depois, né? A tinta vermelha Em cima desse arame branco Olha, pra ficar bonito Esse acabamento, né? Não ficar aparecendo o arame ali Pro pistilo Eu usei as cerdas, né? Da minha vassourinha Olha, essa vassoura Faz tempo que eu tô usando Ela ainda tá rendendo, viu gente? Rende muito isso aí, olha Cortei um montinho de cerdas Da vassoura Pra tá fazendo o pistilo Da minha flor Eu prendo todos esses Essas cerdas, né? Com a minha fita floral, olha Eu tô preferindo fazer dessa maneira Pra ficar Pra dar mais segurança, né? Pro pistilo Depois não ficar soltando Peguei um araminho galvanizado Número 18 Que é bem fininho Fiz um ganchinho E vou tá passando ali, olha No meio das cerdas Como vocês tão vendo no vídeo E prendendo esse ganchinho ali Com o alicate, né? Pra ficar Dá mais firmeza, né? Pra esses pistilos da flor Depois não ter perigo Depois não ter perigo de soltar Entendeu? Aí fiz o acabamentinho ali Em cima do araminho galvanizado, né? Com a fita floral Depois é só você puxar as cerdas Olha, elas ficam todas abertinhas Fica muito bonito, viu? Peguei minha cola branca, olha Passo bastante cola branca ali na pontinha, né? Das cerdas Que vai ser o pistilo, né? Da flor Olha só E aí, amores Eu colo na minha areia de quartzo branca Certo? Essa areia de quartzo também Eu tenho disponível aí Pra vender aqui no site, tá? Da Florarte Quem quiser Olha só Fica bem bonito Fica bem natural, né? O pistilo assim, dessa maneira Agora a montagem da flor, amores Observa que eu sempre coloco Essa parte que tem o arame colado De encontro com o pistilo Tá bom? Porque depois a gente vai tá Modelando a flor E aí não vai tá aparecendo Esse arame colado lá dentro das pétalas, ok? Olha, coloquei uma pétala de frente pra outra Prendi com a minha fita floral E aí coloco mais uma pétala Essas três pétalas São o início da nossa flor Tá bom? E agora As outras cinco Eu vou tá colocando elas Em volta das três primeiras, né? Observa que eu não tô entortando, né? As pétalas Eu tô prendendo tudo primeiro, tá? Vocês vão prender as pétalas Todas da mesma altura, né? Olha só E aí eu vou prendendo elas Bem direitinho ali Com a minha fita floral Pelo arame, tá? Deixa assim Bagunçadinho mesmo, né? Depois eu arrumo Porque tá tudo aramado Então essas pétalas vão ficar na posição Que você achar melhor, tá bom? Olha só Aí eu vou dando uma Entortadinha ali no arame E vou colocar agora As minhas pétalas Da maneira que eu achar Que fica mais harmonioso Olha só Você vai modelar agora Sua flor da maneira Que você achar melhor Ou mais fechada Ou mais aberta Você pode colocar mais pétalas Se você quiser Você pode colocar menos pétalas, né? Aí vai de gosto Para as outras menorzinhas, né? Representando o botão O botão da flor Eu coloquei só quatro pétalas Tá, amores? Olha que linda que fica essa flor, gente Fica maravilhosa, não fica? Eu tô apaixonada por esse arranjo E aí, amores Eu peguei uma folha E vou tá prendendo Logo abaixo Com a minha fita floral Peguei mais uma folha Vou colocar ali de frente Pra primeira, né? Eu achei que combinou bastante Esse vermelho bem escuro Com esse verde claro Ficou bem legal mesmo Olha, eu gostei muito desse efeito E vai tá prontinha a sua flor, amores Olha que linda É uma flor grande É uma flor bem listosa Maravilhosa Pra fazer o galho das folhinhas, amores Eu peguei três folhas, olha Coloquei as três juntas Deixei a do meio mais alta Né? E prendi com a fita floral Já vai tá prontinho aí Um galho, né? De folhagem Pra você tá colocando aí No seu arranjo, né? Se você quiser Olha que fofura Eu fiz dois galhinhos, né? Com três folhas cada Pra montagem do galho, amores Olha como foi que eu fiz Eu peguei duas flores Coloquei uma abaixo da outra Né? Eu medi bem direitinho Tá? Aí precisava de mais fita floral ali Pra não aparecer o arame Eu coloquei mais fita floral Coloco uma flor abaixo da outra E prendo bem essas duas flores juntas ali, né? Com a minha fita floral Pra tá montando o meu galho Certo? Pra esse arranjo Eu fiz dois galhos como esse E deixei uma flor Que é a flor que tem a As pétalas com o marrom, né? Deixei ela solta Pra colocar embaixo na frente do arranjo, olha Como é uma flor grande Você não vai precisar fazer muitas flores, né? Porque já dá a impressão de um arranjo bem cheio, né? Devido a flor ser grande, olha Esse outro galho, tá vendo? Com quatro pétalas A de cima E cinco pétalas a de baixo Agora, amores Eu dividi ao meio um pacote de argila, né? Essa argila que eu comprava Vem com 800 gramas Então foi por volta de 400 gramas de argila, tá? Vou mostrar pra vocês direitinho Como é que eu vou colocar ali dentro do meu vasinho Pressiono bem E em volta, amores Eu coloco o meu musgo, né? Eu vou colocar um musgo Pra não tá aparecendo ali a minha argila Dentro do meu vasinho de vidro, certo? Olha só Pra ficar bonito esse acabamento, né? Dentro desse meu vasinho Eu tô usando o vasinho de vidro O pessoal gosta bastante, né? De vasos de vidro, assim, pro Natal Eu também gosto bastante Acho que fica bem chique, bem legal Olha só Coloquei bastante musgo ali em volta, né? Pra não aparecer a argila Quem olhar vai ver só o musgo ali, certo? Vai ficar bem bonito aí esse nosso acabamento Olha só A montagem do arranjo, amores É uma coisa bem particular, né? Faço um ganchinho ali embaixo do cabo da flor Olha, do galho E fixo ali na minha argila, né? Nessa hora você vai colocar os seus galhos na posição que você achar melhor Feito isso, você vai entortar, né? As suas flores, as suas folhas Você vai tá colocando tudo na posição que você achar melhor Porque tá tudo aramado, né? Então vai ficar na posição que você quiser Coloco a minha flor solta na frente E os galhos das folhas atrás, né? Pra ficar bem cheio esse arranjo Feito isso, vai tá prontinho, amores Tchau, tchau Tchau, tchau Prontinho, Amores! E assim ficou nosso arranjo finalizado. Olha só que coisa mais linda, que coisa maravilhosa, gente, ficou esse arranjo. Ficou espetáculo, não ficou? Super de bom gosto, né? As flores de Natal geralmente são flores assim bem grandes mesmo, né? Difícil você ver flor de Natal pequenininha. Então eu quis fazer esse arranjo com as flores bem grandes mesmo, bem vistoso, né? Com bastante folhagem. Coloquei as folhas verde bem claro para dar uns pontos de luz, né? Nesse arranjo, porque já tem o pestilo branquinho, então com as folhas verde claro deu uns pontos de luz bem legais, né? Para esse arranjo. A frente dele vai ser essa, né? Onde tem essa florzinha menor aqui embaixo, tá vendo? É a frente do arranjo, certo? Espero que vocês tenham gostado dessa ideia. Olha, de qualquer ângulo que a pessoa olhar, tá bem lindo, né? Esse arranjo tá bem, olha, bem recheado de flores, de folhas. Amores, não gastei quase nada para fazer, tá? Gastei quatro folhas de EVA, três vermelhas e uma verde. Esse vasinho aqui foi o mais caro, né? Porque eu tive que comprar aqui mesmo onde eu moro, então foi 12 reais. Mas com as flores e a folhagem, eu não gastei praticamente nada, amores. Olha, vai ficar aí para vocês essa primeira ideia aqui do nosso Natal de 2021, ok? Espero que vocês tenham gostado. Fiz para vocês essa videoaula com todo carinho. Frisador utilizado aqui da minha empresa Florarte, a folha Larissa, essa maravilhosa aqui, ó. E é isso aí, amores. Quem gostou já sabe, curte, compartilha, me ajuda a divulgar mais esse trabalho, ok? A gente se encontra no próximo vídeo. Tchau!